Boas-vindas à Samoa. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Eu decido quem recebe minha ajuda. Irmãos, está na hora de caçar confusão. Apesar de 5, 4, 3, 2, 1. Cada um é o seu objetivo. Vamos lá, suas letras! Isso aí! Vamos pra cima! Atenção aqui! Vamos eliminar todos! Atenção! Atenção! Tem um orla! Atenção! Atenção! Iniciando a escalação! Tomando o irmão! Vamos lá, suas letras! Não você, surpresa! Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.